Na última sexta-feira, a PAI de Unaí realizou a entrega de certificados e selos para empresas parceiras. Entre as instituições estava o Cicobi Noroeste de Minas. A entrega do selo contou com a presença de alguns representantes da diretoria. Eu acredito que o ganho maior seja para nós, né? Que como uma instituição financeira, obviamente, estamos inseridos na comunidade de Unaí e para nós é uma honra muito grande esse reconhecimento. Isso nos traz responsabilidade e que a gente possa dar continuidade a esse momento de reconhecimento não simplesmente através de um certificado, mas através de ações que a nossa própria empresa juntamente com os nossos funcionários podemos desenvolver em prol do bem comum da nossa sociedade. A PAI é incomparável, né? O trabalho que é feito, as pessoas que ali dirigem a instituição merecem todo o nosso apreço, todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. E a gente nos sentimos honrados, é lógico, como uma empresa parceira da PAI. Esperamos continuar merecendo esse título que agora foi entregue para nós, né? E a PAI, obviamente, conta com todo o apoio da nossa comunidade. É uma instituição séria, respeitada e de cunho relevante para a nossa comunidade. E a nossa empresa, o Cicobi Noroeste de Minas, fica muito honrado com esse momento. E assim a gente entende que, como instituição financeira, nós podemos fazer também trabalhos sociais, trabalhos comunitários. A gente não vive só de dinheiro, a gente vive de ações comunitárias para o bem comum de uma comunidade. O certificado e o selo foi uma forma de agradecer a parceria da instituição financeira, que continuará sendo parceira e ajudando a PAI de Unaí em 2016. A gente não vive só de dinheiro, mas não vive só de dinheiro, mas não vive só de dinheiro. A gente não vive só de dinheiro, mas não vive só de dinheiro, mas não vive só de dinheiro.